Qual é o melhor momento pra fazer o dragão no Honor of Kings? Isso aqui dá uma baita confusão, principalmente na galera que veio de outros mobas, porque no Rock o dragão tem um valor diferente e existem momentos certos pra você fazer ele, mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te falar quais são esses momentos. Então, enquanto isso, já vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir esse vídeo aqui em duas partes. Então a gente vai começar falando primeiro dos dragões antes dos 10 minutos e depois a gente fala dos dragões depois dos 10 minutos. Pra você que não sabe, tem diferença nos dragões quando passa de 10 minutos, eles ganham alguns buffs, ficam diferentes, mas eu fiz um vídeo explicando aí como é que funcionam todos os dragões do jogo, vou deixar linkado nos cards caso você queira saber melhor. Vamos começar a entender esses dragões aqui antes dos 10 minutos. Primeira coisa, eles nascem com 4 minutos, é claro, e aqui você tem que entender que eles não são uma prioridade pro jogo. Inclusive é bem comum de você ter uma partida normal ali, onde até os 10 primeiros minutos o seu time não fez nenhum dragão e isso não é nenhum absurdo, tá? Isso aqui não é nenhum crime ou algo do tipo, porque esses dragões realmente são bem mais fracos. Então, qual é o momento certo de você fazer eles? Mesmo eles sendo mais fracos, não significa que você nunca vai fazer eles. Você pode fazer sim, mas tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, vamos dizer que você vê... Eu vou colocar o tempo de espera nulo. Vamos dizer que você e seu time pegaram pressão aqui do mid, puxaram... Vou contar aqui no cenário do jungle, porque geralmente é o jungle que dá esse tipo de call, mas você pode... Esse guia aqui, vamos dizer assim, ele serve pra todas as votas. Então, vamos dizer que vocês pegaram a pressão aqui do mid, você ser no jungle e tudo mais. Você não tem nenhum campo pra fazer, seus campos tudo aqui estão em cooldown, você vai ter que esperar eles nascerem, tá? Eles não respawnaram ainda. Você não consegue invadir o adversário, seja porque os campos dele também não estão mais disponíveis, porque ele já fez os campos ou algo assim, ou então é perigoso, sei lá, o jungle tá aqui, o suporte tá dando cover. Cara, você não tem como invadir. Se tivesse como, você ia priorizar a invasão. Tirar recursos do time adversário é bem mais importante que fazer esses dragões no começo. Mas vamos dizer que não tem. Então, você não tem campo livre pra fazer, vocês pegaram já a pressão do mid, vocês não tem como invadir, e olhando pras votas no geral, não tem nenhum gank muito evidente, nada muito útil. O que você faria aqui? Você ficaria parado numa moita esperando alguém moscar pra talvez dar um gank. Nesse caso aqui, se for pra você ficar parado, você pode sim, caso você tenha a janela, fazer o dragão, porque é algo bem... Vamos dizer assim, é mais certeiro do que você ficar parado numa moita esperando pra gankar alguém. Então, nesse caso, o dragão seria uma boa opção. Só toma cuidado pra não fazer esse dragão num momento meio ruim, né? Naquele momento que, sei lá, o time adversário tá vindo todo pra cá, o jungles terminou, o pfm dele aqui, tá vindo o suporte, mid, todo mundo descendo, e você fazendo o dragão sozinho, né? Nessas horas também não vai fazer muito sentido. Mas caso você não tenha nada de mais útil pra fazer no mapa, pode fazer um desses dois dragões aqui, tanto faz, eu coloquei aqui o dragão, mas nesse comecinho de jogo não tem muita diferença. Esse dragão tirano costuma ser um pouquinho melhor, porque vocês vão ter umas fightzinhas mais fortes, entre aspas, no começo do jogo. Mas tanto faz. Dependendo da região do mapa que você tiver, você pode fazer o dragão daquela região caso você não tenha mais nada de útil pra fazer no mapa. Então vamos combinar desse jeito aqui. Você como o Django, ou você como um jogador mesmo ali na sua partida, não tem mais nada de útil pra fazer, não tem campo pra farmar, já pegaram pressão do mid, não tem como invadir, ou não tem campo ali do adversário pra invadir, nem um super gank, um negócio assim, um gank muito evidente, que os caras tão avançadão, moscando, tomando pressão, aí você vai pro dragão, que é, entre aspas, a última opção, mas ainda assim é melhor do que você não fazer nada. Agora, vamos falar do outro dragão, né? O dragão aqui, depois dos 10 minutos, esse daqui tem mais vida, e ele naturalmente tem uma prioridade diferente também. E eu quero te passar 3 cenários aqui, de quando você vai fazer esse dragão, nesses momentos, né? 3 momentos diferentes, pra que você tenha uma base boa fixada aí na tua cabeça, e ficar muito fácil pra você pensar na fula ranqueada. Então vamos lá. Vou pensar no cenário número 1. O cenário número 1 é, lembra, como esse dragão sai depois dos 10 minutos, então o jogo já deve ter se desenhado um pouco melhor. Ou vocês estão vencendo, o time adversário está vencendo, vocês já levaram algumas torres, ou perderam torres. Geralmente o mapa está um pouco modificado, né? Ele não está igual ao começo do jogo, onde todas as torres estão em pé, onde está tudo do mesmo jeito. Então vamos imaginar no cenário que você está com vantagem. Esse é o primeiro ponto aqui, o primeiro cenário pra você. Vocês estão em vantagem, vocês estão pressionando, vocês conseguiram levar algumas torres já no mapa, entraram, roubaram os buffs adversários, fizeram tudo o que tinha pra fazer, limparam, puxaram, colocaram pressão, jogaram as tropas pro adversário, né? Pra eles terem que responder, pra eles terem que farmar, levaram algumas torres. E aí quando vocês estão voltando pra farmar os campos da selva, que geralmente vai ter os dois lados disponíveis aí pra você, pra vocês que criaram um monte de jogada no campo adversário, aí antes de voltar pra farmar, vocês vêm aqui e começam o dragão. Esse é um cenário comum, tá? É o cenário número 1, onde você já fez muita jogada agressiva, você já jogou todas as tropas ali pro adversário, tem que ficar farmando ou algo assim, e aí você com mais tranquilidade, e depois de negar os campos do time adversário, você volta pra fazer o dragão, e depois de terminar o dragão, você vem pros seus campos da jungle e finaliza eles, tá? Isso daqui é o cenário número 1. O cenário número 2, esse seria o de troca de objetivos. Quando que isso acontece? Bom, nesse caso, às vezes você pode estar em desvantagem, né? Seu time pode estar mais fraco, ou geralmente, assim, trocar o objetivo não serve muito pro time que tá mais forte. Mas em ranqueada, como esse conceito acaba sendo um pouco esquecido, né? A galera não vai ter tanta noção do jogo, então às vezes também acontece quando você tá mais forte. Mas o comum é quando você estiver mais fraco. Então o time adversário tá te pressionando, levou torres, roubou uns campos da tua selva, eles que tão botando pressão, e aí eles vão pro dragão daqui. Você, como o jungle, e o seu time, vem rapidamente e faz o dragão do lado oposto, tá? Às vezes dá pra você fazer isso sozinho, ou com mais um jogador, não precisa de um time todo, não. Mas fazer isso aqui é algo interessante, porque você faz um tipo um crossmap, né? Que a gente chama. Você faz uma troca de objetivos. Mesmo estando atrás, você consegue em alguns momentos uma janela pra isso. Porque enquanto eles estão fazendo o dragão, você vai ter espaço no mapa. E esse espaço, se você não tem campos da jungle pra farmar, porque eles já roubaram, o melhor jeito seria fazer o dragão rapidinho e depois tentar sair voando, pra pelo menos aí diminuir um pouco do prejuízo, né? Eles ficam com um dragão X, você fica com outro tipo de dragão. Esse é um cenário comum também. E o terceiro cenário seria onde você precisa do dragão pra fechar jogo. E geralmente o dragão que a gente fala é esse dragão aqui, o Overlord, tá? Geralmente, pode ser o outro também, mas é o Overlord. Por quê? Vamos dizer que vocês também estão no cenário de vencer no game, roubar os campos da selva, levar o torre aqui embaixo, lá em cima. Só que pra daivar, pra chegar nessas últimas linhas de torre aqui e tentar dar o GG, tá difícil. Os caras têm muito clear wave, eles conseguem limpar as tropas muito fácil. Ou a comp deles é difícil de você daivar, de você pular lá no meio de todo mundo pra poder fechar o jogo. Vocês precisam de algo a mais. Esse algo a mais, geralmente, é o dragão. Então você vem aqui pro dragão, que geralmente, de novo, né? Geralmente é o Overlord, porque ele te dá aquela possibilidade de jogar o dragão em uma rota, fazer uma play na outra, ou usar o dragão pra daivar também. Então ele te dá essa possibilidade aí de fechar o jogo, você vem e faz esse dragão aqui, mas também tentando respeitar o que eu tinha falado antes, de tirar os recursos do adversário antes. Não é porque você precisa do dragão, você vai largar tudo pra vir fazer o dragão e deixar seis campos disponíveis pro time adversário voltar pro game. Não faz sentido. Se você tá ganhando, você quer tirar o máximo de recursos. Então a prioridade ainda é negar os campos da selva. Mas depois que você fez isso, ou negou uma parte ali, e de repente, cara, precisamos do dragão, vem pra esse dragão pra fechar o jogo logo, porque às vezes é o que falta pra você ganhar uma partida e ele não tem que fazer isso, não tem como se ignorar esse tipo de dragão. Não fique insistindo no erro, tá? Nossa, quase derrubei o celular. Não fique insistindo no erro, não fica aqui na base dos caras tentando daivar a todo custo se você não consegue. Faz um dos dragões e volta e faz essa play de novo, porque aí pode ser que dê bom, tá? Mas se você não tá conseguindo fazer isso com cinco ali, sem dragão, é porque você precisa do dragão pra fechar o jogo. E por fim, falando aqui do dragão Tempestade, esse não tem muito segredo também, né? Porque ele é o mais importante do jogo, e quando que você vai fazer ele? Sempre que possível. Então deu 20 minutos de jogo e o seu time tem condições de fazer ele, você vai fazer até pra fechar o jogo mais fácil. Porque se já chegou a 20 minutos, significa que você não tá com muita facilidade de ganhar o jogo, né? Vamos falar a verdade. Tá aquele jogo travado, tem um monte de gente fazendo besteira, enfim, tá um jogo difícil. Então vir pra esse dragão aqui é o cenário mais comum possível. Só que você tem que criar também um pouquinho de situação no mapa, né? Não vai vir só do nada pra esse dragão o time adversário com cinco caras aqui na boca pra contestar o objetivo e ficar uns 50-50 ali no golpe A. Não existe isso. Ou então também não vai deixar tudo muito favorável. Se você puxa umas tropas, se você coloca os minions na base adversária e vem pro dragão, você sabe que pelo menos uma pessoa vai estar defendendo lá em cima, lá embaixo, vai estar defendendo em algum lugar, enquanto você pode fazer o dragão. E se tiver alguma luta, vocês vão estar em vantagem numérica. Então é legal que você puxe, sim, as tropas, pra que você possa vir pra cá com o máximo de vantagem possível e não num 5v5 honesto, aberto ali, que isso geralmente não vai ser bom pra ninguém, né? E na maioria das vezes pode ser ruim pra você. Então o dragão Tempestade não tem mistério. Ele é uma prioridade e sempre que possível você vai sim querer fazer ele. Fechou, família? Então é isso. Agora eu tenho certeza que você já sabe os melhores momentos de fazer o dragão e vai ficar sempre de olho. Mesmo você que não joga na jungle, vai ficar sempre de olho numa oportunidade de um desses cenários que eu mostrei aqui, quando ele estiver rolando, você vai lá e pinga pro seu time com mais noção de jogo e consegue tentar dar essa calma. Às vezes o pessoal não vai seguir, mas quando seguir, deu bom e você vai lembrar desse vídeo aqui. Fechou? Então não esquece de deixar aquele likezão maroto, comentar aí embaixo também se você gosta desse tipo de vídeo, se você já sabia sobre isso dos dragões, deixa um comentário aí pra eu ver e fortalecer também se fortalece demais o nosso trampo. Só nos comentários esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença e espero te ver em um próximo vídeo.